Eu me lembro com saudade Velhos tempos, belos dias Canções usavam formas simples pra falar de amor Carrões e gente numa festa de sorriso e cor Jovens tardes de domingo, tantas alegrias Velhos tempos, belos dias Hoje os meus domingos são doces recordações Daquelas tardes de guitarras, sonhos e emoções O que foi felicidade me mata agora de saudade Velhos tempos, belos dias Velhos tempos, belos dias Hoje os meus domingos são doces recordações Daquelas tardes de guitarras, flores e emoções O que foi felicidade me mata agora de saudade Velhos tempos, belos dias Velhos tempos, belos dias